Eu não tô te aguentando mais, mãe. Não tô aguentando mais você, sua velha. Já tá velha aí, querendo sair do país ainda. Mas, senhora, olha o chato, você não tem calma, não, hein? Que é isso? Eu fui só ajudar meu amigo, só embarcar ele. Ajudar nada! Você ia embora mais ele, você ia viajar mais ele, viu? Além, aí, idosa, velha, idosa, e que fogo é esse que você tem, hein? Ó, meu genro, você veja as coisas primeiro, pra depois você falar. Desde quando a pessoa vai embarcar um amigo, a pessoa vai sair do país? Embarcar na ordem? Você ia viajar mais ele? Eu não fui, não. Eu não ia sair do país, não. Oxe, quer isso? Agora é pra eu ver presidente de casa. Você ia mais ele? Não, não fui presidente de casa só, não, porque vocês querem, não. Não é assim também, não. Toma conta de Francisco que você não quer? Que fogo é esse? Logo com o menino novo. Chega a estar abraçada. Tome vergonha. Tome vergonha você, você viu. Você não viu, e outra, que foi a cabeça... Ele tem a filha também, caso eu fosse sair do país. Tem a filha pra tomar conta dele. Tem a filha, tem a Jô. Não me bota no meio das suas fugidas. Não me bota no meio dela. Bora, Josi, pega aí um saco de gelo pra colocar na cabeça da minha mãe, porque meu pai arrumou a bengala na cabeça dela. Josi não, Josi não, Josi tá na hora do almoço dela. Vai você e pegue, ou então a sua mãe. Uma véia dessa, uma véia dessa. Não tem hora de almoço. Vamos, Josi, vamos, Josi, pega. Chega, Josi, eu trago você de gelo ligeiro, Josi, que você tá mais próximo. Chega a estar lá no aeroporto com a cabeça no peito do rapaz. Uma véia dessa, com homem novo. Sai de cuidar do marido dela e ficar com coisa de menino novo. Menino, você só quer seu dinheiro. Deixa a minha vida, que a minha vida não interessa. Nem a gênero e nem a filha. E pronto, eu fui só embarcar ele. Lúcia, ainda vou lhe arrebentar. Vou lhe arrebentar de mão cheia, vou lhe arrebentar de verdade mesmo. Venha pra cá, Francisco, venha pra cá, desce ela pra lá. Não merece não, você vai se prejudicar. Vem pra cá, Francisco, velho. Mas tem que arrebentar, tem que arrebentar ela. Eu vou arrebentar ela mesmo. Não, Francisco, não, vem pra cá. Bora, Francisco. Uma mulher com idade dessa, pode se aquietar e fica com coisa aí. Chega, tava lá com a cabeça deitada no peito do rapaz. Calma, Francisco. Eu não ia embora não, Francisco. Eu só tava só ajudando meu amigo a embarcar. E aquela mala com a roupa sua era de quem era? Aquela mala com aquela roupa sua? De quem é? Agora vocês tão até abrindo as malas pra ver o que é que tem dentro das malas. Eu, hein? Tem duas passagens, mãe. Duas passagens. De quem era a outra? É, duas passagens. De quem era a outra? Do Fantasma. De vocês dois. Ela é embora, Francisco. Ela é embora mesmo. E se eu fosse embora? Um outro. Você. E Soraya. E Jouto. Uma cinquenta dele. Desse velho babão e pronto. Acabou-se. Vai pro asilo pra prender. Pra se aquietar. Bota ela no asilo mesmo, Soraya. Pra ver se ela prende. Bota ela no asilo mesmo. Não, Soraya. Esse negócio de asilo não é comigo, não. Eu prometo que eu vou obedecer. Agora deixa o coitado do senhor Francisco lá sozinho, coitado. Coitado dele. Será que ela vai mudar mesmo? Dona Lúcia mudar? Será? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Sei não, hein? O que você acha 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 que